Oi, tudo bem gente? Então, no nosso vídeo eu vou falar nenhuma, muito menos 3, mas 5 habilidades que um gestor de obras precisa ter para fazer sucesso na sua carreira de engenharia civil, para conseguir galgar cada vez melhores cargos e se desenvolver. É isso que eu vou detalhar neste vídeo. Gosta desse conteúdo? Não marque bobeira, acompanhe a gente até o final e se em algum momento você quiser sentir aquela vontade de assistir outros vídeos aqui do canal, não perca essa chance. Se inscreva aqui que você vai estar aprendendo cada vez mais. Meu nome é Vinícius Manela e sou engenheiro civil e espero vocês no nosso conteúdo. A primeira habilidade que o nosso gestor de obras tem que saber fazer é uma leitura de projetos, para que ele consiga não só ler, como fazer a análise e interpretação correta. Antes mesmo dele começar a montar as equipes e desenvolver o plano de ação, de como que ele vai fazer esses serviços em campo. Então, ele tem que saber não só de estrutura, não só de elétrica, não só de drowler, que por aí vai indo, mas de todas as disciplinas ao qual estiver envolvido. Então, é uma habilidade que se ele já tiver uma boa leitura daquela obra, daquela obra, serviço ou reforma propriamente dita. Então, se ele não tem aptidão daquilo, ele tem que eliminar com as pessoas que fizeram esses projetos, todas as dúvidas possíveis que ele possa ter. Ele não pode iniciar qualquer etapa de obra tendo dúvidas. Então, é uma habilidade que se ele já tiver uma boa leitura técnica desses projetos, ele vai sair na frente de diversos outros profissionais. E isso é importantíssimo. Vamos lá, próxima. A segunda habilidade que ele tem que ter é, ele fez a análise, ele fez a interpretação, tirou as possíveis dúvidas, agora ele tem que saber quais são cada etapa para a execução desse serviço. Por quê? Como que ele vai fiscalizar e orientar a mão de obra se ele não tem domínio de quais são todas as etapas? Como é que ele vai ter noção se a mão de obra está fazendo corretamente ou se alguma pessoa da equipe não souber o que fazer, como ele vai explicar a sua pessoa? Então, isso é uma habilidade que com toda certeza ele tem que saber. Então, mais uma vez, antes de qualquer coisa, ele tem que tirar todas as dúvidas com os outros profissionais que fizeram os projetos. Então, se ele chegou, por exemplo, numa etapa que ele não saiba como executar aquele detalhe feito no projeto, por exemplo, de combate incêndio, Então, ele vai chegar no projetista ou quem assinou aquele projeto, tirar todas as dúvidas e, se possível, ou se ele quiser, fazer pesquisas de como executar aquela etapa. Ele tem que dar o braço à torcida. Se ele não sabe, ele tem que pesquisar. Agora, se ele já sabe quais são as etapas exatamente para fazer cada tipo de serviço, melhor, pode se desenvolver ainda mais rápido e o serviço flui com uma melhor questão. Vamos à próxima? A terceira habilidade que ele tem que ter é saber quais as leis e normas técnicas, no caso, vigentes para cada tipo de serviço. Então, ele tem que estar com as NBRs e legislações nas três esferas em dia, sabendo exatamente o que está falando, o que elas estão cobrando. Para ele não fazer nada fora de norma. E, para isso, pelo menos faz o que eu faço. Uma vez a cada dois meses, vai naquelas normas que você mais utiliza, verifica se teve alguma atualização. Ou seja, se reinvente na questão de estar se atualizando a essas normas. Se, por acaso, você entrou lá no site do catálogo ABNT, já mostrei isso em alguns vídeos. Mas, se quiserem, eu posso mostrar em outro vídeo aqui, como entrar lá e entender essa questão. Que a norma mudou, ou seja, a vigência dela mudou. Então, a hora que ele vai ter que parar um pouco, pesquisar quais foram as atualizações das normas e entender, a partir daquele momento, quais são as novas exigências que elas estão tomando que possam impactar no serviço dele. E, aí, você não fica vendido nem para o seu cliente, nem para a sua mão de obra. E, também, vai estar embasado naquela mudança. Que você não vai estar fazendo errado. Vai estar, pelo contrário, corretamente e amparado pela norma para poder fazer isso. E, aí, você vai chegar neste ponto do nosso vídeo e vai dar aquele like, né? Para estar ajudando a gente a crescer. Mas, também, se ajudando, conforme eu for vendo que tem maiores números de like nesses vídeos, significa que você quer que eu grave mais vídeos sobre esse assunto. Então, se eu ver que tem bastante número de likes, obviamente, eu vou voltar aqui e gravar mais vídeos desse assunto. Então, você vai se ajudar aprendendo mais aprofundado nessa questão. Posso contar com a sua ajuda? E vamos, aqui, para o nosso próximo habilidade. A quarta habilidade que eu digo que tem que saber fazer é... Eu já sei como é cada etapa e, agora, eu tenho que fazer um esboço de quanto tempo vai demorar para cada etapa dela e, também, botar isso no papel, as sequências lógicas de cada atividade. Fazendo isso, eu vou conseguir montar um cronograma de obra ao qual os serviços possam ser feitos de maneiras simultâneas de modo que um não vai impactar no atraso ou início do outro. Então, eu consigo fazer uma sequência lógica e algumas delas até simultânea para poder agilizar várias frentes de obra e, aí, você vai conseguir agilizar como um todo e não parar essa obra. Isso é uma habilidade que eu vejo poucas pessoas fazerem ir ao longo da obra e fazendo as adaptações. Porque você pode ter mudança de projeto no meio do caminho ou pode ser que você tenha tido alguma interferência interna ou externa das suas equipes. Pode ser que, por exemplo, seja um dia que não deu para fazer nada porque choveu o dia inteiro e você ainda não tem a laje, ainda está numa etapa de fundação, por exemplo. E por aí vai. Você tem que saber organizar e atualizar esse cronograma o tempo todo. E a nossa quinta habilidade é uma das que eu digo que é crucial, é saber fazer uma boa gestão de pessoas. Muitos aqui vão concordar ou discordar de mim, mas eu digo que nós engenheiros civis somos sempre dependentes de alguém. Por quê? Para para pensar. Quem é que faz o ritmo da obra para fazê-la atrasar ou adiantar? É o engenheiro? Não. É a mão de obra. Então, quer dizer que se ele fizer uma boa gestão de pessoas, essa mão de obra vai estar ou mais próxima dele, está fechando cada vez mais com ele, vai estar agilizando aquele serviço, processo e todos saem ganhando, ou você vai ter subgrupos no meio da tua equipe onde vão ter pessoas que vão gostar desse engenheiro e outras pessoas que vão não gostar. E aí você pode sofrer N consequências possíveis e inimagináveis por causa disso. Então, a mão de obra tem que sempre confiar no engenheiro, como saber escutar e respeitar, e o contrário também acontece. Eu faço algumas questões para melhorar essa gestão, como, por exemplo, eu almoço sempre junto com eles e a mesma comida do que eles, para eles verem que eu não estou acima deles. É um exemplo que eu faço. Onde eu estiver na obra, se eles estão comendo a marmita que a empresa forneceu, eu peço mais uma para mim e como junto. Se for uma obra a qual eles tragam a marmita de casa, por exemplo, eu ou peço para um live food da vida e peço para entregar na obra e como lá junto com eles, ou então, conforme for, eu chamo todo mundo para ir em algum lugar e todo mundo almoça junto comigo. Isso é uma possibilidade. Com fraternizações, tipo, toda sexta-feira, no final do expediente a gente faz alguma coisa, um pouquinho antes do expediente acabar, tipo, comprar, sei lá, alguns refrigerantes para o pessoal tomar, conversar, essas coisas assim. Faltar uns 10, 15 minutos para acabar, obviamente, para não atrapalhar o serviço e várias outras maneiras. Com isso, você vai ganhando a confiança da sua equipe e é ali que, às vezes, você consegue ver que, individualmente, possa ter alguma daquelas pessoas que estejam passando por um problema, seja de ordem pessoal ou financeira. Talvez você, dando uma simples ajuda, pode fazer com que a produtividade dela aumente ainda mais e os outros vão ver que, como você fez a ajuda daquela pessoa, podem confiar em você em casos de necessidade. Não vou dizer de emprestar dinheiro, porque não se faz isso, né? Mas, por exemplo, já teve casos de eu ver que a produtividade de uma pessoa baixou muito. Eu perguntei, o que está acontecendo? Ele me falou, ele estava recém separado da esposa e o filho tinha adquirido uma doença e tinha que comprar alguns remédios. O que eu fiz? Eu adiantei parte do pagamento dele. Por exemplo, isso era uma quarta-feira. Eu liguei para a empresa e pedi para adiantar o dinheiro dele, que ele só recebeu ele na sexta. Falei, ó, adianta metade do valor semanal da pessoa X para ele poder, aí, comecei a explicar a situação. O pessoal falou, você me garante que ele vai trabalhar o resto da semana normalmente? Vai cumprir o horário? Garanto. Beleza. Fizeram o pagamento, ele recebeu, mostrei para ele o pessoal ia fazer, ele viu que recebeu. Na mesma hora, eu deixei ele sair para comprar os remédios, voltou para a obra, continuou trabalhando, feliz da vida, produzindo mais do que ele produzia normalmente. Então, são coisas assim que você ganha as pessoas. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e não marquem bobeira. Se inscrevam aqui para que você esteja cada vez mais confiante e crescendo como profissional. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, gente. E aí E aí E aí Tchau.